Olá meus amigos tudo bem não reparem não mas eu tô meio rouco hoje mas vamos dar continuidade aqui hoje eu gostaria de mostrar algumas ferramentas que vão ajudar bastante aqui no desenvolvimento né então vou pegar esse projeto nosso aqui e vou dar aqui um menu de no server.js eu vou lá no postman e vou executar ok aí vamos supor eu preciso fazer uma manutenção aqui retorna todos os produtos tá vendo tá errado vou colocar no plural esse cara aqui vamos supor retorna todos os produtos salvei e se eu rodar de novo a alteração ainda não tá aqui então eu tenho que parar o serviço né e rodar de novo isso não é muito prático não é muito legal tem que ficar parando porque a gente costuma alterar constantemente né então uma das ferramentas que eu queria instalar a hoje aqui é o no demon é o que que a gente vai fazer já vou dar um comando que é um bem instalar o meu demônio e já está louco e rapidinho e agora é o que que a gente vai fazer vou mostrar para vocês aqui ó no arquivo o package.json o que ele fez tá vendo dev dependências no demon que significa isso é uma dependência de desenvolvimento apenas por isso que eu coloquei save dev né bom então isso aqui é muito importante o que a gente tem que fazer tá vendo aqui scripts esses scripts ó são uma palavra chave que são executados para gente rodar aqui no node então o que que a gente vai fazer a gente vai colocar aqui start é primeiro vou colocar igual tá hoje só para você ter uma ideia node server.js então vamos supor se eu rodar aqui ntm start ele vai rodar esse cara aqui né ele tá funcionando ó e mesmo assim eu ainda tenho aquele problema né ó continua continua bom problema então a gente vai começar a usar o no demon agora no demon server.js e agora a gente vai rodar npm start né e agora ele já está rodando através do no demon e vamos lá se eu rodar aqui ele tá funcionando ele já foi alterado tá vendo deixa eu alterar de novo produto só vou dar um ctrl s aqui ó ele já reinicia o serviço para gente pronto aí eu tenho um trabalho a menos já aqui então essa é a primeira vantagem do no demon depois a gente vai falar demais uma coisa importante também se a gente parar aqui tentar no demon server.js e no meu caso ele já funcionou porque porque eu instalei esse cara aqui globalmente também então se você quiser rodar direto no terminal no demon você tem que falar assim npm install e no g né no demon ele vai estar lá na sua máquina uma outra biblioteca bastante interessante para gente instalar aqui é uma que a gente chama de morgan e o que que ela vai fazer para gente vamos lá npm install save morgan vou salvar direto em todos os ambientes para rodar e uma vez que ela tá instalada e a gente vai vir aqui no app.js buscar ela aqui né vai pegar o morgan aqui e aqui antes de executar as rotas o que eu vou fazer vou incluir o morgan aqui colocar dele o que que ele vai fazer no ambiente de desenvolvimento ele tá pegando esse morgan aqui e ele vai executar um log para dar prosseguimento nos demais aqui então ele vai monitorar toda a execução e vai dar um log para gente vamos testar eu vou pegar aqui ó pedidos vou rodar e olha lá ele trouxe um get em pedidos vou colocar de volta produtos ele trouxe aqui pra gente um log aqui embaixo tá vendo vou pegar post mostrou post enfim ele vai mostrar aqui o verbo a nossa rota o status code o tempo de execução esse aqui eu não sei exatamente o que ela tem que verificar posso colocar nos comentários depois o que acontece aqui também e o que aconteceria se eu chegar aqui e passar um qualquer coisa que não tem essa rota ele retorna um erro aqui pra gente né um html com erro e como que a gente pode tratar isso também primeiro é muito importante a gente entender que quando ele executa o morgan ele inicia um serviço né quando a gente chama o server.js ele vai chamar o app vai iniciar o serviço e cada rota ela é executada no momento que ela é chamada enquanto o serviço do express está sendo executado né então é ele fica escutando aqui o serviço e quando eu passo uma rota ele vai entrar então por exemplo se ele entrar em produtos ele não vai entrar em pedidos então qualquer método que eu incluir aqui embaixo sem rota nenhuma uma vez que ele passa por todas as outras e não foi chamar delas ele vai entrar nessa aqui então por exemplo a gente vai criar aqui o app.use né track.use next sem informar nenhuma rota aqui eu vou criar aqui por exemplo const.error é igual milerror aí eu vou dar uma descrição aqui não encontrado por exemplo e aqui embaixo eu vou colocar erro.status 404 né que é o padrão do o verbo padrão de não encontrado not found e aí eu vou colocar aqui o next então o que que significa isso esse aqui é o tratamento que a gente está incluindo para quando ele não encontrar nenhuma rota quer dizer que ele passou por todos aqui em cima e caiu aqui então eu vou colocar específico aqui ó quando não encontra rota entra aqui pessoal esse tipo de comentário não é uma boa prática no código tá ok tô colocando aqui só pra ficar didático pra gente beleza e então o que que acontece aqui eu ainda tô passando pro próximo só que eu ainda não tô é retornando o erro né é por quê porque a gente vai incluir um outro tratamento aqui pra poder pegar qualquer tipo de exceção por exemplo na situação real aqui no produtos a gente vai tá consumindo um banco de dados por exemplo né e vamos supor que aqui dá um time out né ou sei lá dá um problema de conexão com banco de dados eu tenho que retornar esse erro então ele pode cair aqui embaixo né então o que que significa a gente vai incluir um outro um outro método aqui ainda que é o que vai ser executado depois desse next ou quando der algum erro lá dentro a gente vai implementar posteriormente eu vou colocar aqui uma variável a mais que é o erro né erro então o primeiro a gente vai pegar o status né eu já vou definir o status pro nosso response aqui e aí eu não vou colocar um status fixo eu vou buscar isso aqui direto do erro que a gente tá recebendo aqui né opa erro.status aí eu vou colocar uma condição a mais aqui significa ou ele vai pegar o status que ele veio daqui no caso vamos supor se ele entrar aqui ele vai vir 404 ou se não for definido nenhum status mas se ele entrar aqui no erro ele vai ser 500 e aí a gente vai retornar aqui né prime res.send e aqui dentro a gente vai colocar por exemplo erro objeto e aqui mensagem e aí qual que é o conteúdo que eu vou passar aqui o próprio erro .message que é a mensagem que vai entrar aqui no nosso erro então por exemplo se a gente testar aqui eu tô forçando um erro né olha lá error.status.notofunction que na verdade a gente atribuiu errado aqui eu só tenho que definir um valor né vamos ver já trouxe 500 aqui tá vendo vamos lá olha lá não encontrado então ele entrou aqui nesse caso ele passou uma rota que não achou entrou aqui falou que não foi encontrado definiu 404 executou e aqui a gente tá aqui o nosso 404 no nosso log aqui bom então é isso pessoal nesse vídeo então a gente instalou o nodemon pra poder manter aqui o a atualização automática pra gente a gente também instalou o morgue né pra poder mostrar esses logs e por último a gente incluiu um tratamento de erro aqui espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo muito obrigado tchau tchau